E aí galerinha, hoje vamos fazer um bolo de caneca, isso mesmo, um bolinho de caneca na caneca da Tupperware e já tenho a receita, isso aqui eu nunca tinha feito, então vamos lá ó, vai um ovo, já deixei o ovo quebradinho aqui pra facilitar, tá? Duas colheres de sopa de chocolate, então vamos lá hein, já deixei tudo separadinho aqui, então duas colheres de sopa de chocolate, então uma colher, duas colheres de chocolate, vem, Duas colheres de açúcar, como é que a, vou usar o açúcar refinado, é redondinho, eu não tenho, então uma, duas, duas colheres de açúcar, ó, três colheres de farinha de trigo Vamos para a farinha de trigo? Então farinha de trigo, uma, duas, três E aí? Nossa, achei, eu tava procurando ele Então vamos cá, então já foi o açúcar, já foi o chocolate E agora, três colheres de farinha de trigo, uma colher de sopa de óleo Uma colher de café de fermento em pó, quatro sopas de leite Aqui tá falando, ó, coloque tudo e misture Então é tudo, então vamos lá, vamos continuar aqui Então eu vou colocar a colher de fermento e depois eu coloco os itens Enquanto não vem da bistrô, olha a estratégia, deixo no modularzinho Então a de café, gente, ela é menorzinha, né? Então vamos fazer, acho que isso aqui dá um de café Aí eu tenho também agora para colocar o leite e o óleo O óleo é uma colher só de sopa Então uma colher de óleo, certo? E agora vamos colocar o leite numa caneca Então são quatro Uma Três Quatro Então quatro colherzinhas de leite Todos os ingredientes já estão ali Aí agora fala para misturar Então vamos misturar Gente, eu tenho um item aqui em casa que eu comprei há muito tempo atrás E para esse tipo de receita eu uso Aqui, ó, esse batedorzinho Tá? Gi, não é tapoar? Não é, a hora que a tapoar trazer desse para mim eu uso Enquanto não tem, vai o que tem E ele é muito bom para isso aqui, ó, tá vendo? É o tamanho ideal Gi, onde você comprou? Gente, eu comprei faz tempo mesmo Ó, quando eu casei com o Fred E eu comprei na Pressolândia Em algum dos shoppings aqui da região Eu não sei se foi em Prascicaba ou se foi na de Campinas Mas, ó, já misturei, tá? Massinha ficou bem homogênea E agora, de acordo com a minha receita É para levar 3 minutos no micro-ondas Então, bora lá para o micro-ondas Depois eu mostro o resultado Galera, 3 minutos depois Ó, espia meu bolo Bolinho cheinho Bolinho de caneca Feito rapidamente com quem? Com a tapa É, o que teve a mais aí do vídeo 3 minutinhos que ficou no micro-ondas E estou fazendo o meu segundo Porque, né, é um prajinho para o Fred Tchau, tchau, galera Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Se gostou, curta, compartilha E se inscreva no nosso canal Tchau, tchau Pessoal, espia só Eu não ia fazer isso Mas, vamos ver o que vai virar Uau! Ó, aqui dentro Praticamente nada Meu bolinho já viradinho E aqui, gente Eu tenho um restinho de calda de cereja Eu acho que eu vou fazer uma arte Olha só Eu fiz esse estempinho bombom Comeu a cereja Foi pro tal E aí ficou essa caldinha E aí, ó Dá um gostinho a mais pro bolo Então, bolinho de caneca Super aprovado Bora fazer, hein? Vale a pena E aí, ó